Que maravilha aqui, ó, concentração para o grande momento de comemorar o Dia Mundial do Autismo. Estamos aqui com a Presidente Diana, Presidenta da Associação de Alagoa Grande. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Anael. É porque eu sou aqui, Chá. E hoje... Convidamos a população de Monte Geral a participar da nossa caminhada em torno a contribuição com o autismo. Voltamos com vocês. Estamos reunidas aqui em frente ao Banco do Nordeste. Alô, Sol, não é testando as contas, não. É o microfone agora. Vem falar aqui, Sol. Vai, continua, Diana. Continua. Continua, Diana, falando. O Sol participa da diretoria. Sim, ele participa. Ele é secretário. Ele é o primeiro secretário. Ele cuida tudo da patroa horatráfica da Associação. E sua esposa, Ana, também. Também, segunda secretária. E eu anunciei hoje no programa. No programa, né? E procurei o Sol. Alô, Sol, não é testando a matemática, é o Sol. Parabéns, Sol. Obrigado, Rafael. É muito importante. A gente está aqui apanhando essa iniciativa, né? Tanto como cidadão, quanto como pai, né? Também de criança autista. Nós temos uma filha autista também. E a gente abraçou essa causa, né? Aí, tudo começou com a sensibilidade na escola, né? Que nossos filhos estudam. Então, aí, a escola começou a fazer o levantamento de crianças que tinham dificuldade cognitiva, né? De aprendizagem. Em todos os níveis de aprendizagem. Ensino fundamental, ensino médio. Aí, a partir desse diagnóstico que foi feito, né? Aí, a gente passou a ter um olhar diferenciado. Até então, a gente era leigo no assunto. Muito bem. Aí, do final do ano passado, pra cá... E tem a questão também daquelas pessoas que já passaram até pela escola normal. Exatamente. Segundo a professora Jacinta, ela viu algumas pessoas com grau de autismo. De autismo. Só que, na época, não tinha políticas públicas pra isso. E nem tinha diagnóstico. Aí, erroneamente, quantas e quantas pessoas foram lesadas, né? Porque, por lei, não podem reprovar, né? Crianças que têm... Não só crianças, como adultos também, que têm esse problema cognitivo, né? É, mas eu acho que isso é importante hoje de conscientização da população, não é isso? Verdade. E a pessoa chegando... Tempo nublado em Alagoa Grande. Nossa, licor, né? Muitas crianças presentes também, os pais. Isso é importante. Isso aí, rapaz. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.